Ah não galera, vamos filmar um pouquinho vai Tá piscando? Tá, vamos filmar um pouquinho aí da Da estrada aqui da Pada Immanuel da Nóbrega Opa, aqui tem a polícia rodoviária É do outro lado né, mas 80 por hora, vamos respeitar, claro Um pouquinho aqui da estrada Que vocês acham aí do áudio, do vídeo, do microfone né Que a gente faz, beleza Comente aí por favor, deixe seu comentário Se você gostou, você curta Se você não é inscrito no canal, se quiser pode se inscrever Que é nóis, beleza, acompanha aí nosso dia a dia Que é nosso trabalho né Vídeos de a gente no nosso trabalho A gente indo pro trabalho, indo pra casa né De moto, que é o que a gente ama, que a gente gosta Minha família, também tem vídeo É tudo que eu gosto, que eu amo, é minha vida né Que são minha família Meus pais, minha mulher, meus filhos Meu carro, minha moto, certo Meus cachorros, principalmente É, o Téu e o Cristelinhas Meus bebeizões É isso aí ó É Se inscreva no canal e acompanha aí Obrigado a todos os inscritos do canal Bom, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar agradecendo inscrito É, ficar pedindo inscrito e se inscreve É o seguinte Bom, porque eu acho que tem que ser natural, certo Eu acho assim, se você gostou do meu vídeo Você vai curtir Se você quer acompanhar, se você achou interessante meu vídeo Meu dia a dia, com os vídeos que eu posto Você vai ir e se inscrever Pra receber notificação Então, meu É, o nosso, eu acho que tem que ser natural Mas tá aí Obrigado a todos, tá Obrigado mesmo, obrigado por me acompanhar Sem palavras Eu já tenho Hoje, hoje fez Já passou de 16 mil inscritos no canal do Dancel Certo? Muito obrigado Sem palavras Juro pra vocês Eu nunca imaginei ter Mais de 10 mil inscritos Nunca imaginei Juro pra vocês Acredite quem quiser Tá? A gente já tem 16 Certo? Eu lembro até hoje Quando eu olhei que eu tinha 40 e poucos inscritos Eu já achava, caramba, meu 40 e poucas pessoas já me acompanhando, né Meu Meu, sei lá Foi emocionante Foi legal, gostei Quando eu vi que De repente foi pra 40 e poucos, né Eu achei muito legal, galera Hoje em dia eu tenho mais de 16 mil, né Visualizações Eu tenho mais de 3 milhões e meio de visualizações nos meus vídeos Caralho, mano É muita É muita visualização Mais de 3 milhões e meio de visualizações Porra, mano Eu tenho Eu sou inscrito em canal de muita gente Que tem muito mais inscrito que eu E não tem esse tanto de visualização Certo? Pode ser Que seja por isso que eu não tenho tanto inscrito Porque eu não fico pedindo Porque é assim Tem que ser natural Você gostou? Você quer me acompanhar? Você curte? Você se inscreve? Como se você não gostou Você não sai, né Não se inscreve Não quer ver meu vídeo É Não curte E não se inscreve, né É normal Bom Obrigado a todos Fiquem com Deus Tá aí Aproveitando também pra testar a Minion 3, né Aqui na estrada Que eu nunca peguei na estrada A média de Toma aí a Agora toma 120 Ventaninha danada Tá aí Bom Ficar esperto aqui no Zadar Que já já aparece Que eu ainda não passei por nenhum Eu acho Toma aí que eu não vacilei Até já galera Passando roda Daranadana Da Minion 3 Valeu Tchau Tchau